E aí povo santo, olha eu aqui novamente, mais um vídeo. O tema de hoje é CCB some com 12 milhões de reais destinados a ajudar a África. Hoje nesse vídeo, hoje nesse vídeo eu quero fazer uma pergunta à liderança da congregação cristã. Onde foi parar? Porque a CCB fez uma coleta especial para ajudar a África, um país que está em decadência. Um país que devido à corrupção dos governantes está em estado de miséria, de pobreza. Então a CCB se sensibilizou com essa situação, o Ministério da CCB, e resolveu fazer uma coleta especial. Na qual eles levantaram 12 milhões de reais, em um dia, em todas as CCBs do Brasil. Então hoje eu quero perguntar aos líderes da congregação cristã. Cadê o dinheiro que vocês recolheram para ajudar a África? Onde ele foi gasto? Mostra aí para nós vídeos de pessoas que foram ajudadas por esse dinheiro. Crianças, pessoas. Tá bom? Queremos ver. Queremos que vocês mostrem. Se o dinheiro chegou à África mesmo. Pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser algum documento. Tá bom? Porque até agora a África continua necessitando de ajuda. E nenhum centavo... Eu andei investigando aí... Nenhum centavo dos 12 milhões chegou até lá. Tá bom? Isso aí... Eu não quero acreditar que a liderança da CCB se aposso desse dinheiro, ok? E usou ele em benefício próprio. Eu não quero acreditar. Eu não quero fazer um subjulgamento da liderança da CCB. Mas já vai para três meses que a liderança da CCB recolheu 12 milhões de reais. E até agora não explicou, não passou para a irmandade aonde foi gasto. Eu já naveguei pelo YouTube, pelas redes sociais, pesquisando sobre isso. Nada, ok? Sumiu o dinheiro. Sumiu o dinheiro. Não dão satisfação no que foi gasto. Tá bom? E é uma vergonha, hein? A CCB recolheu 12 milhões de reais falando que vai ajudar um país que está nesse estado. Já pensou que vergonha para a CCB se a gente descobrir que esse dinheiro foi parar no bolso da liderança que eles usaram para comprar fazenda, para comprar bens materiais com benefício próprio. A pessoa, tá bom? Eu ia fazer até uma brincadeira aqui, né? E também quero aproveitar esse espaço nesse vídeo para perguntar aos puxar saco, os puxar saco, os defensores da comoregação cristã. Cadê o dinheiro? Vocês não são... Tem gente aí puxando o saco da liderança da CCB na internet, né? Grava vídeo defendendo a CCB com incidentes. Então, já que vocês se intitulam a porta-voz da CCB, grava um vídeo aí mostrando onde foi gasto 12 milhões de reais. Eu não quero que vocês gravem vídeo narrando, ok? Eu quero ver foto, eu quero ver imagem, eu quero ver pessoas que foram atendidas por esse dinheiro, tá bom? A África é um país que, infelizmente, por causa da corrupção, está numa situação precária, tá bom, meus queridos? Então, é isso aí, tá bom, CCB, então estamos aguardando a resposta da liderança da comoregação cristã no ministério. Meus queridos, 12 milhões de reais não é pouca coisa não, é muito dinheiro, né? E a CCB recolheu esse dinheiro, falando, alegando que esse dinheiro ia ser destinado a ajudar a África. E já fazem três meses que eles pegaram esse dinheiro, até agora, tô suando aqui, ó, até agora, nada. Nenhum vídeo, não tem nenhum vídeo na internet, nem foto, nada. E provando que esse dinheiro chegou até a África, que chegou lá pra ajudar as pessoas. Então, essa é a minha reclamação nesse vídeo, tá bom? Então, você que é membro da comoregação cristã, você que é coleteiro, tá bom? Presta atenção aonde seu dinheiro está, onde você está investindo seu dinheiro. Fizeram coletes especiais aqui no interior de São Paulo. Os irmãos quase jogaram na exame do grupo, tá? Vamos ajudar nossos irmãos da África. Tem crianças lá, é, passando fome. Todo dia morrem pessoas com fome. As pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir. O governo não tem como ajudar. E pediram ajuda aí pelos países. Então, vamos fazer uma colete especial aqui pra ajudar. Tá bom, fizeram a coleta. Deu certo. Aí, pulei os 12 mil. Mas, cadê o dinheiro? Onde foi gasto? Vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos. Ó, não era pra mim comentar isso. Não era pra mim comentar isso. Porque muitas pessoas têm falado assim, Não, Rafael, por que você não fala mal da igreja? Porque você não critica a Igreja Universal. Esses dias eu estava assistindo televisão. Que é um pecado terrível. Aí, assisti uma, eu gosto muito de reportagem, né? Aí, assisti uma reportagem lá, da Igreja Universal. Sabe o que a Igreja Universal fez? Lá na África, as pessoas também não têm acesso à água. E aí, a Igreja Universal mandou construir, acho que, três poços artesianos. E, através desse gesto, desse ato de caridade da Igreja Universal, Olha que vergonha pra CCB. CCB só pega dinheiro, só sabe construir tempo. Então, através desse gesto de caridade, a Igreja Universal conseguiu eliminar a sede do povo. Pelo menos, acho que, 40% da África agora tem água. potável para consumir, né? Tá bom? Eu vi na reportagem, as pessoas iam lá buscar água nos poços artesianos, construídos com o dinheiro da Igreja Universal. Olha só, meus queridos. Diz que, ó, desse dia pra cá, eu comecei a ver a Igreja Universal com bons olhos. Ok? Porque a Igreja é assim. A Igreja é pra unir, é pra ajudar. Fazer igual a CCB. Tá bom? A CCB recolheu 12 milhões de reais. Meus queridos, dava pra montar, dava pra criar uma ONG lá, de ajuda, várias ONG, né? De ajuda, aquelas pessoas. E outra, 12 milhões de reais, daria pra ajudar uma boa parte das pessoas da África, né? Eu vi as pessoas lá na reportagem, tudo felizes por estar tendo acesso à água, né? Tá bom? O maior bem, né? Nossa, é água. Tá bom? Aí eu lembrei. Poxa, na CCB, eu nunca vi eles construírem nada, né? O benefício do povo. Eles só sabem construir o tempo. Outra coisa, olha, mais uma vez aqui, ó, você que é da Universal, tá bom? Então, ponto pra Universal. E tem outra coisa, tem a Igreja Universal mandou construir, é... Um lugar lá chamado Nova Canaã, na qual eles distribuem cesta básica a uma parte das pessoas da África, ó. A Igreja Universal tá de parabéns, tá bom? Se a CCB imitasse esse gesto da Universal, tá bom? Era bom demais, né? Então, é isso aí, tá bom, meus queridos. Muita gente ainda não sabe, mas você que contribuiu com as coletas especiais da África, o seu dinheiro tá parado em algum lugar aí, ou evidências, né? Que foi pro bolso de algum malandro, mas a África, o objetivo final que era ajudar a África, até agora nem um centavo chegou até lá. Tá bom, meus queridos? Eu vou encerrar o vídeo, eu tô suando, ó, tá pingando água. Pra me gravar, eu tenho que desligar o ventilador aqui do lado, senão eu fico xinhando o vídeo. Então, é isso aí. Tá bom, meus queridos? CCB, Liderança da Congregação Cristã, queremos esclarecimento sobre o dinheiro destinado à África, ok? Queremos que vocês apresentem documentos, uma ata, alguma coisa. Queremos que vocês apresentem foto, queremos que vocês apresentem vídeo, alguma coisa, ok? Pra nós saber se o dinheiro chegou lá na África, se as pessoas que estão precisando dele foram atendidas. É isso aí, um abraço, até mais.